Fala galera, pra quem não conhece, meu nome é Herbert e vocês estão assistindo mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar de 2020 Então, é o meu material do ano passado? É, mas eu vou mostrar Porque eu vou usar ele esse aqui também Vamos começar pelo estojo O meu estojo é esse, amarelo com camuflado Vamos começar o que tem dentro primeiro Um branquinho, outro branquinho Esse aqui eu não sei de quem que é, mas tá no meu estojo é mesmo Metade de apontador Um lápis, uma tesoura Tem uns lápis de cor aqui É estranho, né? Tem outro apontador, que nem é esse aqui É de alguém que eu não sei de quem que é Achei a ponta dele, que é essa aqui, ó Vou usar esse ano? Vou usar esse ano Fazer o que? Pra quem ficar comprando material, você tem que poder usar o mesmo do ano passado, né? Ó, tem um pedaço de tubinho aqui pra você tacar Mentira, não tacar nada Agora, você vai precisar um caderno Ó, tem um caderno aqui, tá novinho Sem nenhum uso Olha que lindo isso aqui Olha que lindo isso aqui Eu que fiz, vou até colocar no quadro porque tá lindo e maravilhoso Mais poemas Ah, esses poemas, poemas, pelas obras Ó, é só do que não Não fui eu que fiz, mas tá no meu caderno Ó, tem mais um aqui, velho Ó, esse aqui também Meio bonito, né? Mas, nem sei o que eu tô mostrando isso aqui Sendo que é pra mostrar o material, não? Porque tem alguém que sei O próximo é o caderno O principal, mas antes Não se esquece de se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Para a gente ver Esse material super feito Ó, a próxima é a frase Bem, já aconteceu com várias pessoas Sem certeza Sua mensagem foi Recebida, visualizada Ignorada com sucesso Então, meu caderno tem ainda Mas aqui, ó Tá tudo lindo, perfeito E agora? Tá saindo essa parte, ó Tá saindo, na verdade Tem figurinha, tem Mas são poucas, assim Sempre, todo ano Tem alguém que tira a figurinha, né? Por quê? Por que vocês fazem isso? O que custa Deixar as figurinhas aqui no lugar, né, mãe? Ai, ai, ai Vai ter umas coisas escritas aqui Dá pra usar umas folhas, né? Ó Em branco Dá pra usar Tá? E essa é a minha bolsa Que tá novinha Dá pra usar esse ano Dá Dá pra usar esse ano Então vamos usar ela, né? Faz o quê? Aqui, ó Tem um, dois, três Quatro bolsos Dá pra colocar várias coisas aqui, ó Esse é um bolso da frente Um bolso Dois E o terceiro Que é esse aqui E aqui eu tenho um espaço, ó Um espaço enorme aqui dentro Que dá pra guardar várias coisas Tá sujo aqui dentro, né? Tem gente Um bolso Outro bolso Tem dois bolsos aqui, ó Ih, dá pra ir de boa com essa coisa Colocar aqui São as coisinhas Dá pra ir, né? Agora eu vou guardar essas coisas Vamos lá guardar comigo Vamos lá guardar essas coisas, né? Pra que deixar aqui? Então vamos guardar Desculpa o horário da máquina, né? Porque tá batendo rosto Agora vamos guardar Aí comenta aí embaixo Se vocês também usariam Ou não Aqui dá pra usar O estúdio bonitinho Do exército Dá pro exército também, ó Tá sujo, mas Dá pra usar Tesoura, lápis Ó, tem dois lápis na verdade Tem dois lápis Agora vamos guardar Mas aqui é minha bolsa bonita Na verdade é só isso, né? Material Os principais Lápis, borracha Eu não mostro Acho que eu não tenho borracha Deixa eu ver Não tem borracha aqui Mas bolacha Borracha Borracha é 0,8 centavos, né? Dá pra comprar uma Eu não tenho borracha Situação Eu não tenho borracha Eu não tenho borracha Tem que comprar borracha E é isso, né? Eu tenho que comprar a borracha Porque não dá pra Como que a gente vai apagar as coisas? Agora eu vou guardar aqui Não, vou guardar ali Guardar aqui, né? Vou deixar aqui pronto Pra Já aí O que é de cego, né, gente? Não, né? Esse foi o meu material de 2020 Vou usar? Vou usar Só vou comprar a borracha Que tá precisando mesmo Não achei uma caneta aqui Achei uma Olha, achei mais uma caneta Quando sempre tem alguém Que pede as coisas Então eu sempre vou levar Umas Canetas a mais Então, galera O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com os amigos E não se esquece De se inscrever no canal Então, até a próxima Tchau Tchau